Olá minha gente, tudo bem com vocês? Olha gente, espero que todos estejam bem, tá certo? Que por aqui tá tudo bem, graças a Deus, viu? Dando início aqui a mais um videozinho pra vocês, tá certo? Hoje eu vou mostrar fazendo meu almoçozinho de domingo, tá certo? Minha gente, aí eu tô começando aqui pelo feijão de corda, né? Já tô escolhendo aqui pra fazer um feijãozinho tropeiro, minha gente, aqui hoje. Se Deus quiser, né? Aí no momento tá só eu aqui, o muro chegou, aí pedi pra ele gravar que o resto tá dormindo, que ainda é ceginho. É, Wanda, Eduardo, tá tudo dormindo, né? Aí, daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês, tá certo? Meu almoçozinho, simples, mas com muito amor e saboroso, tá certo? Não é, muro? Uhum. O muro é quem tá gravando aqui pra mim. Esse acordou agora, tá aqui no banheiro escovando os dentes. Aí eu vou mostrando pra vocês, minha gente. Tá bom? E aí, pessoal? Já vai tomar café, né, tia? Já vou tomar café. Muito bem. Ó, minha gente, já botei aqui no fogo, ó. Vou cozinhar, né? Pra depois eu escorrer ele pra fazer o feijão tropeiro. Minha gente, agora nós vamos tirar uns coentinha aqui na horta pra nós fazer o almoço, né, tia? Manda a tia tirar. Pra sair aqui na porta. Abra a porta, tia. Só chega até aí, tia. Pode tá aprimado, né? Tá aprimado, não tá? Ei, você não vai entrar, não. Fica aí. Você não vai tirar coentinha? Né, tia? É. Estou atrás de entrar na horta, né? Olha, tia, como tá bonito, não tá? Tá bonito. Vamos pra ali, pra baixo, que é melhor tirar dali, sabe? Uhum. Ela é quem vai... Aqui, tia, olha. Começa aqui. Olha. Isso foi a chuva, tia, que deitou ele, olha. Foi. Olha. Esses pezinhos aqui, ó. Assim, uma toceirinha, né? Pra nós... Pra tirar daqui. É, pra tirar. Aí, balançar assim a raiz, viu? Pra cair a terra, né? Sim. Isso. Pode tirar mais. Ela é quem tá colhendo o coentro, minha gente. Isso aqui. Balançar assim a terra. Aí, depois, a gente lava ele bem lavadinho. Corta a raiz, né? Lá. Tirar um pouco. Eu vou fazer o feijão tropeira, a salada, né? É. É porque ele deitou, minha gente. Por causa da chuva. Peraí, deixa eu levantar ele. Ele deitou assim, por causa da chuva de ontem, que choveu muito, ó. Foi. Foi? Foi. Arranca aí, tia, tua toceira. Agora, tão bom esse esquento, viu? Tá novinho, né? Tá bom. Tá. Acho que dá. E se não der, depois eu pego mais, né? É. Tomando um banho de sol. Hoje, mas cedo e sol. Foi. Bora lá? Bora. Por ali, ó. Se você queria passar por cima do canteiro, eu ia dar um pulo, era? Só se... Opa! Segura, mané. Mané não, mas Margarida... Margarida, né? Margarida tem que segurar, né? Tem que segurar. O pessoal tá mandando eu comprar um... Aquele cacetinho, tia, que anda, como é o meu nome? Bengala. Sim. Tia, quer uma bengala? Que não. Que não. Por que? Por que não? Tem que ter porque não precisa, né, tia? Não precisa, né? É. Tá andando mais eu aqui. Sim. Um pouquinho. Quando é pra longe, eu pego no braço dela, ó. Tá aqui em cima da pia, que eu vou já começar a fazer o almoço, né? É. O feijão já tá no fogo. E olha, Mônica, vai simbora. Mônica, eu acho que é de tarde. Sim, que é? Mônica é a namorada de Evander, minha gente, que tá aqui, viu? Que ela tá perguntando. Aí de tarde ela vai, tia. Sim, é. Uhum. Gente, eu vou fazer um arrozinho na cenoura, ó. Já raspei um pouco da cenoura com esse coisinho aqui. E triturei um dedo de alho, ó. Ó, pessoal, aí botei um pouco de óleo e um pouquinho de sal. E o arroz já tá aqui lavadinho, ó. E a água já tá aqui, ó, no fogo. Eu gosto de botar água já quente no arroz. Quando é lícito o arroz é assim. Com cenoura e alho. Ó, minha gente, já tá refogando, ó. Tá um cheiro delicioso aqui, viu? Esse alho aqui com essa cenoura ficou uma delícia, minha gente. Agora eu vou botar o arroz. Já botei o arroz. Vou dar uma refogada boa aqui nele, pra depois botar a água já fervendo. Olha. Água já quente. Ó, já tá fervendo. Já tá tampadinho pra poder cozinhar. O feijão também já cozinhou, ó. Vou escorrer e deixar ele reservado num canto. Pra mim fazer o feijão tropeiro daqui a pouco. E aqui, minha gente, eu vou fazer uma quiabada também, ó. Tá aqui os quiabos e as verduras, ó. Vou limpar ele. Cortei o talinho aqui da frente. E um pouquinho aqui. Pra mim botar na panelinha de pressão. Ó, já escorri o feijão. Deixar aqui. Agora eu vou preparar o quiabo. Olha, pessoal. Vou refogar a verdura. Pra mim botar o quiabo, ó. Pra cozinhar aqui, viu? E o quento. Tá aqui o quento, ó. O quento eu só boto por último. Depois que tiver cozinhadinho já. Aqui botei tempero, colorau. E um pouco de vinagre. Colorau pra dar a cor bonita, né? Eu vou botar o sal, minha gente. Eu já tava esquecendo. Ó, pessoal. Agora eu vou botar a pressão. Porque no instante cozinha. Olha, minha gente. Já tô continuando aqui no almoço, né? Aqui eu tô fazendo um bichinho. E bolo. E aqui é o tempero do feijão tropeiro, né? Aqui eu boto um pouco de margarina. E as verduras, né? Tive cortadinhas. Bola, pimentão, quento. Alho. Todo tipo de verdura, né? E tomate. Certo? Aqui o arroz já tá pronto, ó. Isso que eu fiz aqui já tá no fogo. Eu já gosto de fazer o feijão tropeiro com a cocina. Que fã delícia. Aí vou refogar uma calabresa também pra botar dentro dele. Certo? Quando tiver pronta, aí eu mostro pra vocês. Olha, pessoal. Essa aqui já é pro feijão tropeiro. Aqui eu já tirei o cuscuz, a cuscuzera. Machuquei todinho, né? Aí já botei as verduras refogadas, ó. Eu vou misturar bem pra botar o feijão. Não, botar a primeira calabresa. E por último, eu boto o feijão de corda aqui. E a joelha. É, tia. E eu gosto muito desse feijão. Eu gosto. Fica muito gostoso mesmo. É, tia. O cuscuz já tá bem... Agora eu vou pegar a calabresa pra botar aqui também. Ó, minha gente. Já botei a calabresa, ó. Tá vendo? Agora eu vou botar o feijão. Eu não vou botar esse feijão todo, não, minha gente. Porque eu tô achando muito. Essa aqui eu botei na geladeira, né? É. Já pra amanhã. Falta botar o penta aqui. Vindo de jeito, eu vou tirar na horta. Porque o que tirou de manhã foi pouco, ó. Foi. Né, tia? É. Então eu vou tirar pra botar aqui em cima. Pra ficar mais gostoso. Pessoal. Olha, minha gente. Vou mostrar meu almoço pra vocês, viu? Começando aqui pelo suco de maracujá. Olha, que delícia. Acabei de fazer. Uma carninha de boi guisada, ó. Que delícia. Bife acibolado, né? Carne de boi também, minha gente. Olha, minha gente. O arroz. Feijão tropeiro, ó. Salada. E aqui a abada. Olha que delícia. Agora eu vou chamar o pessoal pra gente almoçar. Vem, tia. Bora, Wanda. Tia vai ser a primeira, minha gente. Né, tia? Sentar aqui que eu vou botar o almoço de tia. E chamar os outros. Olha, pessoal. Ela é a primeira. Sempre a primeira. Né, tia? Tá gostosa, tia? Comida? Tá. Tá ótimo. Deixa os outros pessoal virem pra nós almoçar. Evandro, a namorada, Eduardo. Não sei se vão querer aparecer nos vídeos. Né, Dô? Gente, agora eu vou almoçar. Já esperei o jovem. O jovem não quer agora. Eu vou. Tia já almoçou. Agora é eu. Olha aqui meu prato. Uma delícia, olha. Que abo. Essa carne guisada é uma delícia, olha. Bom dia, gente. Hoje o meu almoço é bem gostosinho. Ali no prato tem feijão, duas colheres de feijão, duas colheres de arroz, duas torradinhas, quatro pedacinhos de asa, refogadinha na cebola e uma saladinha de maionese. Com batata, cenoura, tomate cereja, azeitona recheada, ovo picadinho, queijo e maionese. Bom apetite pra mim e na hora que você for almoçar também, bom apetite. Beijo. Olha só, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui, a gente tem meu almoçozinho de domingo, né? A garotada não quis aparecer na hora do almoço, né? Mas agora ela está aqui, né? Essa é a Monique, a namorada de Evandro. Aqui é a Duarte, né, Monique? Vai lá, Monique, o pessoal. Oi. Vai, Duarte. E aí, pessoal. Estou tudo com vergonha, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, gente? Um abraço pra vocês todos que acompanham o meu canal. Tia já almoçou, já foi se deitar, tá dormindo o soninho dela no meu dia. Tá certo? Tá velho. Falando em filmar, aparece, ó. Tá certo? Tchau. E todos fiquem com Deus. Tchau. Tchau.